A humanidade adquire conhecimento a partir de um processo detalhado de investigação. O conhecimento oportuniza novos processos, novos produtos e bens, que, em conjunto, capacitam os homens e os homens transformam o mundo. Todos os aspectos da vida moderna são impactados diretamente pelo conhecimento científico. Ciência, tecnologia e inovação sustentam o desenvolvimento da humanidade e do planeta. Por meio da democratização da ciência e do conhecimento, podemos juntos construir um mundo melhor para todos. Eu sou o PUC e o nosso conhecimento está a serviço da vida. Legenda por Sônia Ruberti